Fala galera, da BATV, Thiago Sistema, estamos aqui, vamos fazer mais um vídeo, vamos fazer outro vídeo diferente aí um pouquinho do que a gente está acostumado a fazer. Vamos dar uma volta no shopping, vou dar uma volta com a minha família, vim até com a regata da 3VS aqui para chamar um pouco mais a atenção, para vocês verem na cara a reação das pessoas, o quanto que existe preconceito ainda, o quanto pessoas admiram, então para vocês entenderem um pouco do que eu passei, eu passo e do que muitos atletas passam ainda hoje com esse certo preconceito que tem no nosso esporte e principalmente na nossa cultura, no nosso país, beleza? Vamos lá dar uma volta, depois a gente volta aí explicando para vocês o que aconteceu. Valeu galera! Como que ele anda? Vamos bolar para trás, peço bolar para trás, não bolar para trás para o papai. Vamos lá! Bom, galera, deu-me uma voltinha rápida no shopping, só para vocês terem uma ideia do que você deu para pegar alguma reação de algumas pessoas, algumas pessoas com cara até de desgosto, outras pessoas com cara de admiração, então esse é o tipo de reação que a gente sente, porque o meu esporte eu carrego no corpo, eu não preciso falar o que eu faço, eu não preciso chegar para a pessoa e falar eu sou atleta, eu sou bodybuilder, a pessoa olha e fala esse cara é atleta, esse cara é bodybuilder, então o meu esporte eu carrego no corpo, eu não preciso andar com uma raquete de tênis para falar que eu sou tenista, eu não preciso andar com uma touca de natação para falar que eu sou nadador, eu não preciso andar fazendo embaixadinha para falar que eu sou jogador de futebol, então o meu esporte eu carrego no corpo, então a minha cultura, o meu hábito, que eu amo, as pessoas do meu olhar sabem o que eu faço, então às vezes a gente enfrenta um pouco de preconceito ainda, muito menos do que alguns anos atrás, mas ainda enfrenta, eu já escutei a minha vida credo, que nojo, como já escutei parabéns, nossa isso é muito difícil, mas infelizmente a nossa cultura ainda é, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas te olham ainda com um olhar um pouco de certo desgosto mesmo, uma coisa meio que estranha, e a cultura eu acho que cabe muito ao atleta mudar isso, e como mudar isso? parando a pessoa e explicando, às vezes conversando com a pessoa e tentando fazer, porque hoje essa pessoa que te critica, ela deve ter na casa dela, na família dela, um sobrinho, um neto, um filho, que treina, que se alimenta, o quanto é difícil conquistar um corpo no atleta, então essa é a cultura que aos poucos vai mudando, mas eu acho que cabe mais nós os atletas de fazer isso, então por exemplo, um dia eu escutei que nojo, credo de uma senhora que eu estava de sunga na praia, e eu parei a senhora e falei, pô, credo, que nojo, por que senhora, por que a senhora está usando uma palavra de nojo de uma pessoa, então quer dizer, e ela estava com uma netinha, talvez dela, uma criança pequena, e eu falei, esse é o exemplo que você está dando para a sua neta, para a sua filha, essa criança vai crescer com esse mesmo preconceito, então lógico, devido às proporções, mas quer dizer que se eu chego aqui em uma cadeira de roda e você faz uma crítica, essa é a cultura, a pessoa faz aquilo, às vezes é meio esporte, eu faço meu trabalho disso, então às vezes a pessoa, às vezes a pessoa é deficiente físico, então às vezes você vê a criança com um olhar diferente de um deficiente físico, por que? Porque os avós, porque os pais criticam, porque às vezes os pais brincam, os pais fazem piada na sua casa, e isso é o que a criança cresce ouvindo, então a criança inocente, ela escuta a pessoa falando, nossa, credo, que bombado, credo, que não sei o que, e a criança cresce com esse preconceito, então nós temos, cabe nós, as atletas, estar mostrando para as pessoas, ensinar as pessoas que isso é um estilo de vida, isso é uma profissão, é um trabalho, as pessoas hoje vivem disso, então as pessoas são obrigadas a respeitar, independente do que gosta ou não, se faz ou não, as pessoas têm que aceitar e são obrigadas a respeitar aquilo, porque isso que o ser humano está, independente da diferença das pessoas, independente do que você faça na sua vida, as pessoas têm que respeitar um a outro, independente se você gosta ou não, então é isso que a gente tentou mostrar aqui, que ainda, mesmo andando com a minha filha, as pessoas ainda se veem uns olhares às vezes meio de nojo, às vezes a pessoa, nossa, um cara com filha, um cara desse tem filha, sabe, umas coisas que não entram na minha cabeça, e é isso que eu estou tentando fazer, e espero que todos vocês, cara, que somos milhões hoje de amantes desse esporte, que a gente possa estar sempre mudando essa cultura, para esse esporte ser um dia, como em outros países, como o exemplo comigo, que às vezes você está nos Estados Unidos, você entra no mercado, as pessoas se param para te elogiar, para te dar os parabéns, porque fala, nossa, eu tenho um sobrinho que faz isso, eu sei quanto é difícil comer, eu sei quanto é difícil treinar, e quem sabe um dia aqui no nosso país, no nosso Brasil, a gente consiga ter essa mudança também, que já está tendo, mas eu espero que um dia isso seja uma coisa mais sólida, mais prazerosa de a gente mostrar o que a gente faz, a dificuldade que a gente tem em ter esse corpo, o bodybuilder acorda todo dia orgulhoso do seu corpo, quantas pessoas no mundo acordam, ou se olham no espelho e não estão contentes com o seu corpo, o bodybuilder pode ter certeza que ele acorda contente com o seu corpo, independente da fase que ele está, ele sabe que o trabalho dele está sendo feito específico para ele, uma determinada fase, e ele está contente com o seu corpo, eu consigo, o bodybuilder consegue 99% do que a população não consegue, é chegar no menor percentual de gordura, com maior número de massa muscular, beleza galera, está aqui meu recado para a BRTV, Thiago Santos Esteban, mais uma vez, estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.